Olá pessoal, hoje estarei ensinando para vocês esse coelhinho na cestinha. Super fofo, não é mesmo? Certo pessoal, então vamos lá? Então pessoal, para a aula de hoje vamos utilizar duas miçangas, dessa pretinha aqui redondinha, um one, esse daqui é o rosa pink, a cor número 6133, um one beige, essa é a cor 7650, esses dois são rolinhos de 65 metros, tá pessoal? Vamos utilizar também uma cola universal da Círculo, uma agulha de crochê, essa é a soft da Círculo de 2 milímetros, e uma tesoura. Então, vamos lá? Então, pessoal, nós vamos dar início com 16 correntinhas. Essa carreira, nós vamos trabalhar toda em ponto alto. Então, dá a laçadinha na agulha, vem aqui na quinta correntinha a contar da agulha, então, uma, duas, três, quatro, aqui na quinta, introduz a agulha, e vamos fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar um ponto alto em cada correntinha até o final da carreira. No total, serão 13 pontinhos altos iguais a esse, certo? Então, vou fazer aqui toda essa parte de pontos altos e volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu fiz os 13 pontinhos altos, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos virar do avesso, aqui vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá a laçadinha na agulha, vem aqui no mesmo pontinho de base, e vamos fazer um ponto alto, formando um Vzinho. Dá a laçadinha na agulha, pula dois pontinhos de base, vem no terceiro, e vamos fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, dá a laçadinha, no mesmo pontinho de base, mais um pontinho alto. E vai ficar dessa forma. Certo, pessoal? Então, vamos trabalhar toda a carreira dessa forma. Dá a laçadinha na agulha, pula dois pontinhos de base, vem no terceiro, e aqui vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas, dá a laçadinha, mais um pontinho alto, formando o Vzinho. Certo, pessoal? Então, eu vou trabalhar aqui até o final da carreira, com mais dois Vzinhos. No total, serão cinco Vzinhos iguais a esse. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, concluindo a carreira, vai ficar dessa forma. Com cinco Vzinhos. Agora, nós vamos trabalhar igual trabalhamos na carreira anterior. Sobe cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Dá a laçadinha na agulha, vem no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Que formou o Vzinho. Aqui, esses Vzinhos da ponta serão nossos aumentos. Dá a laçadinha na agulha, vem aqui entre um Vzinho e outro, introduz a agulha, e vamos fazer mais um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Certo? Então, vamos trabalhar até o final dessa forma. Um Vzinho em cada espacinho aqui da carreira anterior. E um Vzinho aqui no último pontinho, igual fizemos aqui no início, que é o nosso aumento. Então, vou trabalhar aqui até o final da carreira. No total, seis Vzinhos. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Concluindo a carreira, vai ficar dessa forma, com seis Vzinhos. Nós vamos trabalhar dessa forma por mais duas carreiras. Sempre iniciando aqui o primeiro Vzinho em cima aqui do pontinho alto inicial. E terminando aqui em cima do último pontinho. E trabalhando um Vzinho no intervalo de cada Vzinho da carreira anterior. Então, aqui nessa carreira, temos seis. Na próxima, teremos sete Vzinho. Na próxima, oito. Certo, pessoal? Então, vou trabalhar essas duas carreiras. Com Vzinhos, igual trabalhamos aqui as duas carreirinhas. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu concluí as duas carreiras. Vai ficar dessa forma. Então, essa carreira aqui ficou com oito Vzinhos. Agora, nós vamos trabalhar. Três correntinhas. Dá a laçadinha na agulha, vem aqui dentro do Vzinho, três pontos altos. Um. Dois. Três. Dá a laçadinha na agulha, vem no próximo Vzinho. Três pontinhos altos. Um. Dois. Três. Nós vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira. Três pontinhos altos em cada Vzinho. Então, aqui, dois. Três. Três. Então, vamos trabalhar assim, com três pontinhos altos em cada Vzinho. Até chegar aqui ao último. Certo, pessoal? Então, vou fazer aqui três pontinhos altos em cada Vzinho desse, até aqui o último. Quando chegar aqui no último, eu volto pra mostrar pra vocês como que finaliza essa carreira. Então, pessoal, aqui eu fiz três pontinhos altos em cada Vzinho aqui da carreira anterior. Vai ficar assim. Agora, aqui no último Vzinho, eu vou dar uma laçadinha, vou vir aqui em cima das três correntinhas iniciais da carreira anterior. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Aqui está a base da nossa cestinha. Agora, nós vamos trabalhar a alça. Para a alça, nós vamos subir 40 correntinhas. Então, uma... Certo, pessoal? Então, aqui está nossas 40 correntinhas. Agora, nós vamos vir com essas correntinhas. Cuidado pra ela não ficar torcida, tá, pessoal? Então, aqui, antes de prender, deixa ela retinha. Vem aqui do outro lado da cestinha, em cima das três correntinhas iniciais, introduz a agulha. E aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, introduz a agulha, puxou o fiozinho. Esse mesmo fiozinho, você puxa pra dentro da laçadinha. Formando aqui a alcinha da nossa cestinha. Pra deixar a alcinha um pouquinho mais rígida, aqui, vamos subir uma correntinha. E vem trabalhando aqui, a partir da segunda correntinha, um ponto baixíssimo em cada correntinha. Então, introduz a agulha, pega o fiozinho. Esse mesmo fiozinho, você já puxa aqui pra dentro da laçadinha. Nós vamos trabalhar dessa forma, em cima das 40 correntinhas. Certo, pessoal? Então, vem uma correntinha de cada vez. Puxa o fiozinho. Esse mesmo fiozinho, você puxa pra dentro da laçada. Fazendo pontos baixíssimos. Então, eu vou trabalhar dessa forma, fazendo pontos baixíssimos nas 40 correntinhas. No total, 40 pontos baixíssimos. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, concluindo aqui a parte de pontos baixíssimos, vai ficar dessa forma. Certo? Aqui, eu já arrematei o fio. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que faz o coelhinho aqui da cestinha. Então, pessoal, agora, nós vamos trabalhar com o fio bege, para fazer o coelhinho aqui da cestinha. Então, aqui, nós vamos começar a trabalhar no segundo bloquinho de três pontos altos. Então, pula aqui os quatro primeiros pontinhos. Vem aqui no primeiro pontinho dos três pontos altos. E vamos fazer um ponto baixo. Certo? Aqui, nós vamos subir uma correntinha, dá a laçadinha na agulha, vem aqui no próximo pontinho. E vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, vamos formar a mãozinha do coelhinho. Uma correntinha. Vamos vir aqui no próximo bloquinho de três pontinhos, introduz a agulha aqui no ponto central. Pegando sempre apenas na alcinha de trás dos pontinhos, tá, pessoal? Agora, para o rostinho, nós vamos trabalhar com pontos altos duplos. Então, nós vamos dar duas laçadinhas na agulha. Agora, nós vamos trabalhar entre os próximos dois bloquinhos de três pontos altos. Então, dá as duas laçadinhas. Vem aqui, introduz a agulha apenas na alcinha de trás. E vamos fazer um ponto alto duplo. Vem tirando de dois em dois. Vai ficar dessa forma. Novamente, duas laçadinhas na agulha. Vem aqui no mesmo pontinho de base. E vamos fazer mais um ponto alto duplo. No total, vamos fazer cinco pontos altos duplos aqui no mesmo espacinho. Então, aqui, três... Quatro... Cinco, certo? Aqui, vamos subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pegar a alça da nossa cestinha. Aqui, nós vamos contar 15 pontinhos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aqui no décimo quinto, introduz a agulha. Pega o fiozinho aqui que você soltou a agulha. E puxa esse fiozinho para dentro. Vem aqui no primeiro pontinho, faz um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. Agora, vamos fazer um meio ponto. Dá a laçadinha na agulha. Introduz aqui na correntinha. E puxa o fiozinho. Ficou os três fiozinhos aqui na agulha. Puxa os três juntos, certo? No próximo, um ponto alto. No próximo, um meio ponto. E finaliza aqui. Introduz a agulha aqui em cima dele. E faz um ponto baixíssimo. Então, aqui se formou a primeira orelhinha do coelhinho, certo? Agora, nós vamos trabalhar novamente com pontos altos duplos. Então, dá duas laçadinhas na agulha. Introduz aqui no mesmo passinho. E vem tirando de dois em dois. No total, dois pontos altos duplos. Certo? Aqui, vamos subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos contar agora aqui no outro lado. Quinze pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos vir aqui. Introduz a agulha. Pega o fiozinho aqui da correntinha. E puxa para a parte de dentro. Certo? Aqui no primeiro pontinho. Igual fizemos a outra orelhinha. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixo. Um meio ponto. Então, dá a laçadinha da agulha. Introduz. Ficou os três fiozinhos. Puxa os três de uma vez só. No próximo, um pontinho alto. Aqui, novamente, um meio ponto. Introduz a agulha. Ficou os três fiozinhos. Puxa os três de uma vez só. Vem aqui. Introduz a agulha. Em cima do ponto alto duplo. E faz um ponto baixíssimo. Agora, vamos finalizar aqui a cabecinha do coelho. Com cinco pontos altos duplos. Então, dá duas laçadinhas na agulha. Introduz aqui no mesmo espacinho. E vem tirando. De dois em dois. Novamente. Até completar cinco pontos altos duplos. Aqui o terceiro. O quarto. E o quinto. E aqui se formou a cabecinha do nosso coelho. Certo, pessoal? Agora, para finalizar a cabeça, nós vamos fazer igual fizemos aqui do outro lado. Vem aqui em cima do próximo bloquinho de três pontos altos. E aqui, vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Dá a laçadinha na agulha. Vamos vir aqui no próximo bloquinho de três pontos altos. Do ponto central. Pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E vamos fazer cinco pontinhos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha. Vem no próximo pontinho e faz um ponto baixo. Aqui, é só arrematar o fio. Então, pessoal. Aqui, ó. Arrematei o fiozinho. A nossa cestinha com o coelhinho vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar os olhinhos dele. Então, vou pegar aqui a cola universal da Círculo. A minha já está bem gasta, porque eu uso bastante. Pessoal, vamos pegar duas miçanguinhas pretas. Aqui. Dá um pinguinho de cola. Vem aqui no coelhinho. E coloca o olhinho. Pega outra miçanguinha. Novamente, um pinguinho de cola. Vem aqui e coloca o outro olhinho. Então, pessoal, aqui está concluída a nossa cestinha com o coelhinho. A próxima videoaula, eu estarei ensinando para vocês o barradinho, que vai as cestinhas. Essa cestinha você pode utilizar para aplicação, pano de prato, caminho de mesa. Fazer com fio mais grosso, também pode estar colocando com aplicação no tapete. Ou também pode fazer o barradinho, que eu estarei ensinando na próxima videoaula. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe seu joinha no vídeo. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!